E aí A principal volta da Rancadas E rua do Interno da Estrada No Rio Grande do Sul E a primeira amargada E a primeira amargada Olha o tempo aí na categoria Tu poder vista lá nesse pelo 8755 Esse é o tempo aí do Milton Aí Alexandre e Daniele Daí o Neto na pista lá na direita 209 na pista lá na esquerda E aí o Neto na pista lá na direita O Neto na pista lá na direita Daí o Neto aí É bom esse Neto 35 até modera aí E a turma vem que tá aí dianteira A turma do Nistana E a turma do Nistana E a turma do Nistana Agora é hora de bem baixo Agora é hora de bem baixo Passaram os 201 6-0 6-0 Passando os dois 8-9 8-9 lá no final 8-9 lá no final 10 meses A CIDADE NO BRASIL